Camona TV Legenda pra quê, né? É que eu acho que tava baixinho, Shimax. Olha, ó, rodando bem, hein? Tô sentindo... Tô sentindo o The Buenas. É que é uma engine leve, né? Ah, o cara nem deixou atirar, mano. Cara, o jogo bonito, hein? Caramba. Cara, o Head de 15 anos, 10 anos atrás, nunca ia sonhar jogar no PC com gráfico assim, mano. Vê se tem alguma coisa útil. Cara, sempre tem. O negócio é catar tudo, né, irmão? Como é que eu cato? Eu tenho que só arrastar? Não tem um botão de coleta rápida? Cara, mas as letras tão muito miúdas, Shimbax, eu não consigo ver. Ah, transferência rápida. Basta ler, né? Burro. Basta ler. Tá normal a letra? Isso aqui é por causa do meu monitor? Cara, tem umas coisas aqui que tão muito minúsculas pra mim. E aí, gente? Pressione F quando o cursor estiver sobre o item para realizar um... Tá, você também pode arrastar o item? Tá, eu fiz. Olha que pistola. Ah, tá. Qual que é o inventário? ESC? Não. AB? Ah, o tab. Aqui, ó. Aqui tá muito ruim as letrinhas, mano. Eu não consigo ler direito as letras. Vocês conseguem ler na live aí? Nossa, tá muito ruim as letrinhas. Vasculhar bolsa. Ah, tem que dar dois cliques. Mas aí o jogo não me falou, né? Que bolsa, cara. Meu Deus, é a bolsa que eu deixei pra trás? Não. Oxe. Minúsculo? É, cara. Tá minúsculo, sério. Aqui, ó. Eu duvido que vocês conseguem ler o que tá aqui, ó. Lógico, meu mouse tá passando em cima. Aqui, ó. Que número que tá aqui? Vocês conseguem ver? Eu que tô perto da tela aqui, ó. Tá horrível. Mas eu acho que é por causa da resolução. Tem que arrumar. Ou serrilhado, talvez, né? Ah, para. Para, porque tu já sabe. Tu já jogou isso aqui. Nem vem. Nem vem, nem vem. Nem vem. Para, para, para. Sei de cabeça, não sei de cabeça. Cara, ele tá falando que eu vou escolher bolso. Mas que bolso, querido? Bolso? Não é esse aqui? Mas eu fui ali no corpo, pô. Não vi nenhum bolso. Aonde que é bolso? Mochila, colete... Ah, aqui, ó. Não pesquisado. Desculpa, cara. Eu nunca joguei extração. Não sei como é que funciona. Um pente? Aí, ó. Tá. Ele já vai direto pra arma? Vai, né? Não tem nada útil aqui. Vamos continuar indo. Vamos continuar indo. Vamos continuar indo. Como é que muda de arma? Três. Pô, era passando um, né? Ok. Dê-nos um cidrep. Área segura. Bishop, cobre a nossa 6. Próxima. 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 Os caras são muito táticos. Siga seus colegas. Estou alerta e assiste seus passos. Reduzou o barulho. Um boneco não se abaixa. Não se abaixa. Não é pra se abaixar no conto? Não é pra se abaixar no conto? Parece que essa missão não será tão simples do que eu pensava. É, não sei? Aí já tá errado, né? É, aí já tá errado, né? A FPS não se abaixa. Se eles virem do porto no norte do oeste, nós tínhamos um problema. Os caras não sabem fazer FPS. Já não gostei. Agora nós estamos falando de tiros bando Farinait. Ué. Oxi. Ah, ele vai direto pro slot de arma. Entendi. Entendi, entendi. Desculpa aí. Agora sim, vocês estão falando com o maior sniper, né? No controle só. Aqui não... Eu vou ficar devendo, tá? Cadê vendo aí? Não tem nada. E tu acerta? Cara, se fosse no... Olha a chuva. Uma olhada. Se fosse no controle, não escapava um, Paulo. Tem um testemunhas. Pode comprovar. Olha a chuva que gostosa. Vamos continuar movendo. rápido. Tem que precisar um de cada vez? Aí eu vi que eu per... Provavelmente... Não, não é. Isso não está acontecendo. Ah! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu estou só em mim. Pegou no ferro. O cara é bom. Pega o tempo. Pronto. Pronto. Antes que as coisas se funcionem. Eu vou te levar com todos osadores. Como? Como assim nenhuma munição? Ele não carrega munição automática? Olha aí, nenhuma munição É sério que eu tenho que colocar? Eu sou obrigado a colocar? Meu, cara Isso aqui é mais real que a realidade, né? Cara, que bonito O cano molhado, né? Olha que bonito Olha isso Que isso Passa pelo campo Três tigros e trigo Cara, bonito, hein? Isso que nem tá no gráfico mais Highlander, hein? Vai dar um lagzinho quando eu puxo a mira, tá? Vai colocar a munição no coldre? Ai Coldre Candelar High? Como assim no coldre? Eu nem tenho coldre Ah, tenho sim Calma aí Ué Ah não, isso aqui é colete Ignora É só pra ver se vocês sabiam, mano Isso Curativo rápido Quero Pô, e vai vir pro console também, né? Nossa, eu vou jogar muito, mano O Delta Force vai vir pra console também? Aí Aqui acabou, né? Nossa, eu vou jogar muito isso aqui, mano Isso é massa Porque é um gênero que eu nunca peguei pra jogar, tá ligado? Não sei se é um gênero que eu vou curtir Maybe Mas Só pelo fato de tá no console De grátis, mano Que isso? Vai ser de grátis, né? Ou eu tô falando bobagem? Você gosta, Shima? Isso é algo que eu joguei, mano Então Eu não sei ainda dizer Se eu curto Mas eu já tô achando bonito Pra caramba, isso aqui, mano Deus É que é uma parada bem tática, né? Você já joga R6, então Eu entendo por que você curte Não é um jogo pra... Não é um jogo pra sair rushando, né? Caramba, um bonito efeito da chuva, cara Lagou Meu Deus, gente Vocês estão atirando Vocês não deixam atirar? Ó, o cara caiu duro aqui Pô, esse aqui cabe demais, hein? Ué Ué Ué, tem que pesquisar Eu esqueci Pô, tem que sempre pesquisar, né? Nossa, o pente aqui não rola Porque não é da arma que eu tô Meu Deus, joga fora Não dá pra jogar fora? Errou Aí, ferrou Isso aqui cabe mais coisa, mano Ué O item tem que ser organizadinho, né? Perfeitamente, cara Ó a dog tag Ah, eu vou levar Vou bater o fio de pegar Os dog tag Pô, isso disso eu já tive vontade de jogar, cara Porque ele tem no console também, né? Não vou mentir Ó, uma parada que eu achei legal Ó, uma parada que eu achei legal Que eu acho que O Tarkov E o outro que é mais hardcore Não faz Tipo, ele já mostra Se o pente é pra arma que você tem, né? Isso é legal, mano Pra você não ter que decorar o nome do pente Pra você não ter que decorar o nome da arma Ou tu aprende ou aprende aqui na marra? Deixa eu ver como é que tá aqui Aproveitar que não tá acontecendo nada, né? Ó, tá aí recomendado Ah, tá com o DLSS, pô Tá com o limite de taxa de quadro 75 É, tá aí entre alto e médio, ó Vou botar no máximo aqui Ah, eu tenho até o CR também Será que o meu PC vai explodir? Ele não tem ultra, né? É, dá pra ver que os caras quiseram otimizar mesmo, né? Ou tem as outras opções Cadê as outras opções? Vai explodir o meu PC Calma É, mas eu já É, eu já sinto que tá pesadinho Cadê o... Antidez Onde que era que tava? Controla a qualidade, a amostragem? A amostragem Limitando o FPS Ele funciona melhor Lógico que os caras que jogam isso aqui Eles vão atrair de FPS, né? Jogar tudo no mínimo Olha o barulhinho de chuva Gostoso O lance de extração É tentar levar o máximo de coisa Que tu pode Ou tu tem que filtrar o máximo de coisa que você acha que tem valor Ele quebra Pneu furo Pneu não fura É, aqui eu não vou jogar Aqui já é injogável pra mim Desculpa 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 Mas eu trabalho com verdades Se a bolinha não se mexer com o tiro Eu desinstalo agora Mentira, mentira Às vezes só vai encontrar item de valor ruim Mas é assim mesmo É assim que funciona o jogo, né? Os lutes Os lutes é sempre aleatório, né? É a iluminação do jogo muito bonita O som é bom, né? Olha o som O reverbera bem como se ele estivesse no local mesmo, tá ligado? Palmas, palmas pros devs de som, hein? Elimine os inimigos no segundo andar Hum, a luz não apaga Isso aí é memes Alt-I, prender a respiração? Hã? Pra que que eu vou... E eu não faço barulho? Se eu andar com a respiração Fechada? Não sei Porra, os caras tem... Ó, isso aqui a maioria do FPS devia fazer, tá? Tem muito FPS que não faz isso aqui, ó Daí a tua arma atravessa? Principalmente quando é PVP? O cara vê a ponta da tua arma através da parede Eu escutei o cara, mano Ah, alguém está vindo! Ó o barulho de eu pisando no virido O cara tá meia hora falando a mesma coisa, né? Pra estabilizar a mira? Não preciso, né, Xemers? O cara acha que eu preciso, o cara não me conhece Eu tenho o link? É, eu tenho um sistema de link aqui O cara tá aqui, drento? A voz dele parece que ele tá aqui Tá cagando Não dá pra abrir Pô, tinha que ter um esqueminha de abrir a porta devagarinho, né? Tipo do COD, né? Que tu só põe a mãozinha assim O que vai... O corrandinho Tá, eu lembro que do Tarkov Quando você tomava bala Tipo, afetava muito, né? Você via... Tipo aqui, se eu uso o Life, serve pra tudo o Life? Tipo, tu perdeu o Life, já... Se tomou tiro, já usa o Life que vai salvar tudo? Tipo, se você não fica ruim pra mirar Porque deu braço, tá machucado Ou você fica mancando, usa o bagulho assim? Ah, tá Entendi, porque eu tô muito TORAS É com a luz aqui, já ficou pesadinho, tá? Mas eu tenho que configurar bem certinho, né? Só tô deixando automático mesmo ali Na real, deixa eu voltar Não tava, mano Não tava feio É que eu fui metido mesmo Cara, onde é que tava o bagulho que apareceu recomendado? Agora eu não sei qual é a opção Era aqui mesmo? Agora sumiu o recomendado Ué? Tá no médio Meu Deus, perdi errado Consegui ver quantos FPS, tá? Pra ver quanto fica mais estável Agora tá de boa O que que é isso? Cabo traseiro Nossa, não tinha ideia Na minha marca 3, 2, 1 Certo Ah, não tem ninguém Calma aí, gente Eu vou olhar essa caixa É isso SKS, não tem Tambor Não, não quero Coloca o cartão de identificação do capitão na sua mochila Eu conheço ele Vamos lá Vamos lá Ah, não lê Achei que era pra lê Ué, não leva? Ah É dois slots Oi Procurei esse cara? Procurei, né? Nós vamos sair daqui agora Calma, cara Calma, já vamos Vou só ver o que que tem aqui de bom Olha, ó Tem mais pente É o pente, é o pente, é o pente Vamos aí Mas tá zero bala Agora que eu vi E esse aqui eu não vi Como é que eu faço pra descobrir quantas balas tem, Shimax? A interrogação ali agora que eu vi Ah, verificaram aqui, ó Menos da metade Quase cheio Entendi Deixa eu verificar um pente que tá vazio Acho que tá tendo algum bug que não mostra o FPS Mesmo usando o negócio É, eu tô com o negócio da Steam, tá ligado? E não tá mostrando Ou tá mostrando, mas eu não consigo ver Porque tem um texto em cima lá É bom só pra ter uma noção, né? Pra deixar mais estável Oh Como? Ibangga Mota os meus brothers Game over Acabou Os gananciosos nunca acabam bem Tenha cuidado se quiser ter Uma vida longa É isso, zeramos né Posso fechar live já Zeramos Ping 188 Ele não tem server BR Não? Então, esse ping é meio estranho Olha o cabelinho Dá pra girar o boneco pra ver o cabelo Pra ver o rabo lá atrás Vou botar esse aí mesmo O maior É de zera Eu sou Joel, seu instrutor Vou ajudar você a se acostumar com esse lugar O modo de jogo Prepare seu equipamento e suprimentos Para tá Fazer o loadoutzinho Para sair fora Entre na zona sombria Colete suprimentos no mapa Escape e traga seus suprimentos com você Tá Esse é o conceito básico Do jogo de extração Tem um operador Que não conseguiu sair da farmácia Essa coisa é sua Tá Me deu as coisas A zona sombria é fácil de entrar Mas É difícil de deixar Aqui tem uma lista de equipamentos E suprimentos que você vai precisar Para trazer com você É Sempre vai ter o básico Né Porque era pra CBR Fala Que é alto Mas tu não sente o lag É talvez porque Bom Talvez como não é uma trocação frenética Né De FPS Só quando tu vê o cara mesmo Talvez você não sinta tanto Né Dois pentezinhos dá? 60 balita Dá né Kit primeiros socorros Comprimido Eu não sei pra que serve Impede que a dor afete Você Dura 180 segundos Para tipo rápido Para pequenos cortes Bom Eu vou morrer Né Eu não tenho dúvida O que mais que eu preciso levar? Coloque carregadores No seu colete tático Ah Colete tático? Que colete tático, cara? Esse aqui? Mas não é aqui Os slots? Os carregadores? Ah Ah Mais de 3? Entendi Coloque munição em um bolso Coloque um kit cirúrgico No seu colete tático Kit cirúrgico? Munição? Mas se eu municionei é darmo Que eu tô Dica de equipamento Ó Federa Reduce Equipmentos Recupero Curativos Para tratar Ferimentos Cara Esse bagulho aqui De saber qual usar É Já É hardcore Né Porque você vai levar um tiro Tipo O jogo indica Qual que você deve usar Ou jogando Tu pega as mães Já vai saber qual usar Né Ah Quando você precisa Ele já usa o certo Põe isso é bom Isso é bom hein Ai tem aqui Organização rápida É eu acho que ele Acho que ele é uma mistura bem equilibrada Né Parada mais arcade e simulação Né Vamos colocar aí Lembre-se Esse lugar é perigoso Se você Se você Eliminado Na zona escura Tá Deixa eu ver aqui Tem algum lugar que fala do server Cara Eu vou botar Calma aí Eu vou botar Abaixar no control Mano Sou acostumado a baixar no control Eu não sei Eu não vou achar o C Na hora que eu precisar Aqui Dá pra rastejar também O áudio Ele é VoIP aberto? No disco dos caras Eles falam que a série Concebe BR Mas não vi mais notícias sobre Cara Não sei também não 190 de ping Idiomas em English Eu queria deixar como recomendado Igual apareceu antes Se a sua placa de vídeo travar Você pode botar essa opção Tá indo nessa Alexandre Alexandros Vai lá então Consegue lá Alexandre E a comunidade pneu Pô É óbvio né Tem que ter Tem que lançar Pelo menos Já com servidor BR Normal Zona de isolamento Zona proibida São outros mapas isso? Fazenda Ai eu vou morrer Cara Pô é muito tensa Esses jogos Pô é muito tensa esses jogos Tá tem 4 player Mas eu tô no squad? Entendi Ah ele coloca no squad Entendi Meu Deus Meu Deus Meu Deus fica aparecendo a bolinha do Windows Cara No control Tem que desativar isso E como que eu vejo Aonde que é a área Pra extrair Ah tá Isso aqui Caminho para norte Para área restrita Rodovia Tem que ser sempre no verdinho Os caras Os caras estão com mais medo Aqui eu acho Tá mas aqui como eu tô no squad Tem que extrair todo mundo junto Senão tu não sai Ah individual Ah ele não atravessa a janela Sério Pô é sacanagem Ah aqui é injogável Tudo faz barulho Tudo faz barulho né Cara o som é muito louco Só reverbera Na parada Local mesmo Depois na live Vocês não percebam Mas Caramba Esse leão aqui Cara Eu vou levar É dourado Ah tem tempo né Vou esquecer Cara Tem tempo O cara que eu tiro Pode sair a hora que quiser Tá E como é que eu sei Se é player Ou é bot E shimbax Não tem como Houve tiros Meu Deus Meu Deus eu andando no aberto Tudo pra tomar tiro Ué Cadê Cadê O loot será que é duplicado? O que eu pego Eles também conseguem pegar? Pente de Cavalo de metal Pô, outra coisa que eu me liguei Você não vê quantas balas tem, né? Simulation, irmão Ué? Os caras cataram tudo? Aí ferrou É, então minha pergunta sobre o loot já foi respondida É quem chegar primeiro, né? Quem chegar primeiro é o que pega Só pela movimentação? Além de player igual você, vai ter players com skin do bot também Esse lão é raro? Pô, aí tu botou pressão pra eu não morrer, Timux Agora ferrou Você pode extrair esse equipar em uma mochila Não, mas daí como é que eu vou levar as coisas embora? Eu já vou embora, então O cara lá em cima Nem pega o tiro, eu acho Pega Alt-T para verificar a munição Meu Deus, aí tem que fazer tudo malabares Oxe, como é que eu vejo? Ué Não dá pra ter noção quantas balas tem, mano Só dando uma olhadinha rápida Tá escrito ali O carregador cheio Não é impossível Deixa eu ver Ah Esquece Basta ler, né? Tá, e se eu ficar aqui e o tempo acabar? Morro no gás? Eu achava que a jogabilidade desses jogos eram bem travadas, mano Mas não é, né? Eu achava que era bem travado Mas não é, não Eu achei Sempre achei maneiro Pelo menos no Tarkov, né? Que tipo, o cenário ele é muito detalhado, né? E você pode pegar Relativamente quase tudo De item, né? Que tem Esse lance de cancelar a animação é maneiro, né? Não é, Paulo Deixa mais real, né? Dá pra deixar single? Uma semi-auto Cara, na hora da treta Se precisar apertar umas teclas diferentes Eu já vou me perder tudo Ah, eu tô seguindo eles Eu não faço ideia, né? O Tarkov é mais travado? É, assistindo Parecia que tipo Sei lá, sentia mais peso, né? No boneco Um flare ali, mano O que que é que eu vou lá? Tá, e aqui pode ter player Já, Ximax? Do mesmo jeito que eu entrei em squad Pode ter outro squad aqui? Ou só tá nós de squad É mais pra ensinar o jogo, não? Não vejo o cara Vai Ele joga no chão o carregador E pega outro? Sim Como é a primeira vez Eu acho que só tem vocês É, então, né? Também acho que é pra ensinar, né? Putz, não reparei Tem esse detalhezinho? Eu vou olhar ali Cara, o jogo tá bem bonito, cara Isso aqui, né? Eu tô jogando desse jeito aqui Imagina no talo O que é isso? Oxi Ai, que susto Isso Meu Deus, o costume de atirar e recarregar, mano O costume de FPS, né? Como é que é? Quase cheio Aqui que extrai Deixa eu ver Caramba, andamos tudo isso? Entendi Easy Nossa, eu sou muito bom nesse jogo, cara Normal, né? Ali, matei três ainda Para, para Ué Não vi Não vi Não vi o valor Putz, eu devia ter deixado pra ver, né? Não vi Dá pra eu ver de novo? Aqui, ó Relatório Um milhão e quinhentos Eu achei o leão Esse leão é dourado É É dourado, não É raro mesmo? Caramba, é muito Muita cagada? Ai, que eu sou bom, né, pô? Que isso, velho Mas por que que tem vermelho, Shimax? Caramba, já de cara Primeira vez que eu jogo Eu acho O item mais raro do jogo Isso é nice demais Por causa da raridade? Mas qual Qual as cores? Ah, os vermelhos São os mais top? Caramba, eu já achei Meu Deus Aqui acabou Aqui acabou É isso Deck Vinson Nível 3 Desbloqueado Novo sistema Em breve Mercado vender Parece que você sabe Uma coisa ou dois De sobre surviving Em Comuna Deixe-me ver O que você conseguiu encontrar Vê a dessas coisas A sua contagem Ou no mercado Então, use a caim Para comprar as suprimentos E melhorar suas pernas A próxima vez Eu também tenho Nelha coisa boa Se você está interessado Tente ao jaw Olha Ué, mas eu tô zero Ah, eu tenho que vender Eu tenho que vender Pra pegar um milhão Mas no teu inventário tira os itens que tu pegou Onde que é o meu inventário, cara? Eu não sei onde que é o meu inventário, Ximax Equipar? Aí, ó Retornar para colegas de equipe Já pensou se eu aperto aqui sem querer? Cara, eu tô com medo de fazer cagada agora Que tu falou que é muito raro Desinfetante comum Por que que eu peguei isso? Eu já posso vender ele? Ah, esse aqui? Mil e oitocentos Eu vou vender Já achei Ué, eu não posso vender Desbloqueei no nível 3 Eu não posso vender, ó Ele puxa direto do inventário? Oh, deixa eu ver o negócio Ah, tá Não tem esse porte a controle Não dá pra vender, Ximax Eu tenho que subir de nível, eu acho Não consigo vender ainda Eu tenho algumas novas comissões recentemente Alô Do you have time to take a look? É, acho que é só nível 3 mesmo Pra vender Cara, esse item foi muito cagado de ser pegado Ah, para, que cagado Eu sabia o que eu tava fazendo Não existe Isso não existe Não existe Para, para, para Não existe Esse leão não existe, cara Não existe Mas tipo assim, qual a porcentagem de chance, tu fala? Muito baixa Eu não achei nenhum item vermelho ainda Desde que eu tô... Eu joguei a beta Joguei o beta fechado A beta aberto Tô jogando um monte Eu não achei nenhum item Nenhum dos meus amigos Tava jogando comigo Ninguém achou item vermelho ainda Caraca, e eu achei logo no... É praticamente um tutorial, né? Cara, foi... É, foi muita cagada Foi na primeira partida ali Tu abriu, olha que eu vi Eu achei, não, deve... Devo ter visto errado E tinha... E tinha o cara olhando? Você viu que tinha um cara olhando pra ele? Exatamente Exatamente O cara podia ter pego Mas foi... Muita cagada Aí depois só tu vender no mercado A hora que abrir Clica com o botão direito nele Vai aparecer... Tem vender Vai aparecer duas opções Tu clica na opção da direita, né? Que é vender pros players daí Deixa eu ver... Ah, não, tá aqui, ó Venderam Já tá aqui Ué Deixa eu ver Ah, tá, não, não dá, não dá É, então Tem que vender no... No player ali Porque ele provavelmente Talvez ele seja mais caro Do que esse 1 milhão e 500 ainda Pelo... Item raro ali Tá, calma aí Você fala no comerciante, então? Não, é que o comerciante Tu vai vender pro próprio jogo Aí, tipo Não vale a pena Vale a pena tu vender na lista do mercado Que é player pra player daí Ah, tipo O que? Um leilão, um bagulho? É, tipo É um mercado que tem Tipo, esses itens que tu pegou Tu falou ali Ah, peguei um desinfetante Tipo, tu vende Porque tem outros caras comprando Às vezes pra fazer missão Vai abrir uns outros NPC ali Que tipo, eles trocam Ah, tu me dá um desinfetante E uma cura Que eu te dou uma 12, por exemplo Então, tipo Os itens vêm vendo assim, tá ligado? Massa, massa Tá, mas O cara comprando esse leão Ele vai fazer o que com ele? Ah, a raridade do item É a raridade do item Sei lá Eu vou guardar então Só como me oferecerem mais É, eu não venderia Eu deixaria aí Porque, cara Esse item não dá Até os itens dourados Já é meio zoado Esse vermelho Eu não tô acreditando Que tu pegou essa merda aí Não tem como Eu joguei o dia inteiro hoje O dia inteiro Não veio um item vermelho Eu joguei desde manhã Eu tô jogando desde manhã cedo E não veio, cara Não veio Na primeira run Eu abri o cofrezinho aqui Boom Mas ele não tava no cofre Ele tava em cima do bagulho de palha, pô Dentro da casa Nossa Eu olhei pro lado ali E fui direto nele Porque eu achei que era um Sei lá, um brinquedo Um enfeite Alguma coisa, tá ligado? Cara, isso aí foi Sei lá Uma das maiores cagadas Que eu vi nesse jogo até agora Eu já posso vender minha conta então Por 3 mil reais? É tipo isso Caramba Outra dica Nessa parte aí do equipamento Sempre que tu sai da Ou quando tu morre Ou quando tu sai da De alguma Jogatina aí Tu aperta em saúde Ali no canto esquerdo Equipamento de saúde Aí depois tu clica lá embaixo Pra curar ele É que no seu caso Ele não gastou nada Tipo Ele não gastou sede Fome Nem nada Então tipo Ele vai aparecer um negócio aí Tu vai pagar tipo 100, 200 pila Pra curar teu boneco Ah Tem comida e sede também, né? Tem Como aquele primeiro mapa ali Ele é pequeno Tipo Tu viu Tu atravessou o mapa rapidão, né? Nem usou os 30 minutos Então Necessariamente não precisa Mas por exemplo Quando tu faz cirurgia Que tu perguntou, né? Na questão de dano Quando tu toma um dano muito brusco Assim Ele fica preto Ali embaixo A barra de vida No braço Por exemplo Tu é obrigado a fazer cirurgia Que é aquele kit de cirurgia Preto ali Sim Quando tu faz A tua sede desce muito Aí tipo Se tu faz dois Tu fica tipo Super com sede Aí o boneco não corre Ele perde fôlego rápido E aí tu tem que tomar uma água Tomar um refri Que o boneco vai ficando melhor Porra, massa, hein? Aí Como eu falei Os itens que tu vai pegando Tipo Quem pegou Aquele desinfetante A coisa Tu joga pra dentro Do teu inventário Pra ficar com o máximo de espaço possível E vai entrando em outro run, né? Caramba A descarregadora ali também Tu tem tipo Agora ele mostra Tá vendo? 17 barra 30 22 barra 30 Tu tem que pôr as munição dentro dele Senão tu vai entrar com as munição 17, 30 22, 30 Ah Caraca Tem tudo isso, mano Deixa eu ver Cara, é Ele é bem É, tu só arrasta a munição Ele coloca Lá no jogo Tu conseguia fazer isso também Só que porém Ele não vai fazer tipo Instantânea assim Ele vai parar Tipo Tu consegue andar Mas ele vai puxar o carregador Colocar uma munição por uma Até dar as 30 Aí depois ele põe no bolso de novo E pega a arma Saquei É igual um Daisy faz isso também Pode é querer Cara, eu tinha esquecido Que tinha um bagulho de comida E sede Tem, é Como é aquele mapa ali É tipo Tu não tomou dano E o mapa é bem pequeno Tipo Raramente Eu mesmo raramente Naquele mapa Levo Levo comida e coisa Porque o mapa é bem rapidinho Então Cara, maneiro Tem que jogar mais Pegando as mães, né? Mas é maneiro É, tipo Que nem Ele é bem complexozinho Tipo A questão de montar a arma mesmo É meio embaçado assim Eu acho pelo menos Ah, tem o loadout? Tem Tipo Se tu for lá em armeiro Não sei se tá aberto ali embaixo O teu armeiro já Deixa eu ver Ali embaixo mesmo Ah, tá aqui É, ou na esquerda ali Pode ser também Ah, e tipo Se tu clica Começar a montagem Ali na direita Nossa É, daí É a bid da arma, né? Ele é meio intuitivo No final das contas Só que Dependendo Tipo assim Tem que colocar uma coisa Pra colocar outra porquinha Pra depois conseguir Colocar o silenciador Por exemplo Aí tipo É umas paradinhas assim Que com o tempo Tu vai pegando a mãe Assim, mas Ele vai trocando Tipo, a hora que tu monta A tua arma do jeito que tu quer Tu dá Ele vai dar um preço Estimado Aí tu dá o concluir montagem E ele vai comprar Tipo, automático De algum player daí Que tá no mercado Esses itens Aí ele compra tudo E a arma fica do jeito Que tu montou daí Só que Que nem eu falei Tipo, tu só não pode sair montando Eu já montei umas armas Falei, cara A arma ficou massa A hora que eu fui atirar Eu dava um tiro Tava na lua já A arma assim Os tiros iam tudo cagados Não iam retinho Então Tem que ver os status aqui É, exatamente Tem um campo de tiro Eu nem lembro onde é que é Mas tu pode, tipo, montar Antes de pagar a arma Tu vai lá no campo de tiro Testa e E vê se tá bom Caraca, mano Tá maneiro, maneiro, mano Eu, que nem eu falei Eu curto pra caramba Esse gênero Então, pra mim Ainda mais que ele roda Melhor que o Tarkov Não precisa pagar 300 pila pra jogar E não é P2N, né É, exatamente Pô, isso aí é doideira Mas o DEL tá lá Também tem extração E você não jogou? Então, eu vi Mas eu não consegui aqui Eu tentei lá Vi as lives Que ele falava que precisava Assistir as lives Nos horários certos Mas ainda não conseguiu O DELTA O que eu gostei do DELTA É que, tipo, é vários gêneros Tem, tipo, um BF Aí tem o extração Isso É, eu não joguei Eu tenho ele aqui Eu testei Eu testei um modo que é Tipo, Total Battlefield Assim, é bem massa É Total Battlefield Cara, é muito igual Mas o extração Eu não cheguei a jogar E eu achei ele bem leve também, cara Rodou de boa aqui É, eu vi que o gráfico Dei lá Tipo, até o menu, assim Era bem, tipo, coloridão E tal Eu achei interessante também Tava rodando Tô tentando pegar a Kay ainda Não, esses jogos Tão vindo muito bem otimizados, cara Porra E de cara Esse Na beta Tava, tipo, meio zoado Tanto que ele Tinha até uma trava no jogo Que ele falava que só podia jogar Com a partida GTX RTX 2060 Mas tinha que você burlar lá Mas, tipo, eu jogando Na minha 1060 Ele era meio lagadinho, assim Tipo, era meio Tinha umas partes mesmo Que gargalava bastante Assim, eu ficava muito ruim Aí depois que eles lançaram O último beta fechado Que eles lançaram Que eles falaram Não, agora a gente otimizou Não sei o que Aí ficou Vamos lá Assim que eu falei Tem umas horas que dá umas lagadinhas Assim, mas acho que é por causa Do meu PC mesmo Mas, de resto Tipo, é muito jogável Assim, comparado ao Tarkov Que eu joguei Antes o Tarkov no meu PC É bem... Não, o Tarkov é zoadaço mesmo Era muito pesado É, o pessoal fala Tá, e você jogou com a live Ou sem live? É que eu joguei com a live Porque eu tenho dois PC, né? Então... Ah, tá, verdade Faz diferença pra mim Faz diferença Verdade, verdade Pra mim não faz diferença Bom, tá isso Bom, testado, cara Pretendo jogar mais, sim Bom, o dia que você for jogar aí Eu vou te avisar, mas Vou te avisar, sim Pode deixar Fechou-se Fechou Valeu, hein? Valeu, Shimbax Nice É, desculpa aí Se eu tenho item, né? Desculpa aí Se eu tenho item mais raro Do jogo É isso Arena Breakout Bom, primeiras impressões São totalmente positivas, né? É lógico Que eu não aprendi muito ainda Do jogo Pretendo rejogar mais E eu quero testar Melhor fora de live Até Arrumar mais, né? Pra ele Ficar bem estável no FPS Mesmo Porque eu não sei Quanto que ele tá rodando Mas é isso É isso É isso Caramba Vou até pesquisar Sobre esse leãozinho Depois, mano Enfim É nóis, Paulo Brigadão aí, tá? Shimbax Todo mundo que apareceu Na live hoje, tá? Poderia ter continuado Com o caminhãozinho Mas vocês viram Que tava muito bugado Então aproveitei Pra testar aí O arena, beleza? É isso Vamos dormir Amanhã é nóis, tá? Valeu aí, gente Bom descanso pra vocês Obrigado pela companhia Deixa o like Se inscreve Comenta aí Pra você que tá no YouTube Assistindo essa gravação Nice E é isso Valeu, cara Bom descanso pra vocês Fui, fui E é isso E aí E aí Tchau.